É não saber o que é que aconteceu. Olha, está ali. Eu vou ali e pronto, acabou. É aquele anse. Já viu? Vamos lá em casa. Mesmo que não estivesse... Eu temo estar a ser muito duro, mas mesmo que ele não esteja vivo, vocês não têm hipótese de chorar, porque... Pois não. O problema está aí. De fazer um luto. O problema está aí. Será, não será. É viver na dúvida. Exato. E se eles... E se eles terem ouvido, o que é que eles fizeram? O que é que eles passaram? Às novidades as casou? E como já ocorreu muito mundo, e a gente vê lá onde... Mas o que deve ser um tormento, que é você passar 22 anos imaginando o que é que o meu filho terá passado? O que é que ele fizeram? Sempre. Se ele sofreu, se ele sofre, não é? Eu acho que estou a sonhar de noite e acordo a sonhar com ele. Isto é a coisa mais pura do mundo. Verdade. E primeiro que a dormeza... Vejo que o senhor é um homem que bota para fora as coisas, as emoções. Não é que há muitos homens que não o conseguem. Tenho que deitar. Nem sempre. Mas hoje está aqui a verbalizar. O que muitas das vezes guarda para ele. É pior ainda. Exatamente. Porque o nós guardar para nós, nós depois mais tarde é que temos as consequências. Isso aconteceu comigo. É normal, mais tarde, claro. O facto de ter um irmão desaparecido há 22 anos, isto cria-lhe medos em relação à sua filha? Muitos. Muitos medos. Eu sou uma pessoa que estou a trabalhar e estou constantemente a olhar para o telemóvel. Porque a qualquer momento posso receber algum telefone. E então isso para mim... A viver é no sufoco, em pânico. Sim, sim. E sempre que vamos a algum lado, estar sempre de olho nela. Porque é traquina e um paraqueta e então... É faladora, mete conversa, facilmente. Muito. E é complicado. Porque isto está dentro de nós. E se quem não passa por isto já sente um bocado de medo mediante a situação que nós vivemos, quem passa por isto o medo é muito maior. Laurinda, há uma altura em que a esperança talvez tenha acendido um pouco. Porque se falou, penso que por duas vezes, de avistamentos do Rui num cantão italiano na Suíça. Como é que surgiu esta notícia? Surgiu porque um senhor camionista... Foi quando a MED desapareceu. Isso foi duas vezes. Aconteceu aquilo na MED. E depois um... Deu logo a notícia do meu... Sim, falou-se muito das crianças desaparecidas, entretanto. Pois, e estava a falar... E falou-se do vosso. E então o senhor que estava ao lado, ele que disse assim... Procuro pela MED e por mim que eu estou desaparecido, ninguém procura. Ele ouviu um... Alguma coisa, mas está onde pressa... Não, porque estava lá na televisão. Estava lá na televisão. E então ele estava sentado num café com dois capangas, digamos assim. Ele o vosso, o seu irmão. Sim, pelo menos é aquilo que o senhor nos disse, que nos transmitiu. E que estavam a falar. E nessa altura... E eu falava português. Portanto, eu falava em português. Sim. E então estava a dar o caso da MED, que foi muito falado. Claro. E o meu irmão ouve isso e então acho que se levanta e que fala. Eu também estou desaparecido, sou português e os meus pais não querem saber de mim. Nós ouvir uma coisa dessas para nós. Ouvi. Eu fui logo onde ele morava. Levei-lhe um jornal, o jornal de notícias. Que eu fui lá ver. Foi logo onde ele morava o tal senhor que ouviu isso. Que é exatamente. Eu fui logo que ele morava entre Vila de Conde e Pobre de Barzinho. E ele depois veio lá. Levou a fotografia do seu filho? Levou. No jornal, tinha sido naquele dia, no jornal. E ele reconheceu. E eu disse a ele, tu conheces este rapaz? Conheces perfeitamente o que estava a ver dele. E eu vi-o.